Olá pessoal, eu me chamo Gisele e eu participei do segundo workshop de macarrons do Chef Fábio. Tão logo o workshop acabou, eu já fui correndo fazer a receita. E eu tive 100% de aproveitamento da receita do macarrons que eu aprendi no workshop. Eu sou uma pessoa que eu já faço macarrons, eu fiz um curso aqui na minha cidade e meus macarrons davam mais errado do que certo. Então eu fui procurar uma receita onde eu tivesse um aproveitamento melhor. Então eu fiz o workshop, testei a receita e fiquei muito satisfeita com o resultado. A partir disso eu vi que era importante participar do curso do grupo fechado do Chef Fábio porque eu saberia que ali eu teria mais informações importantes e relevantes para fazer os macarrons. E o curso valeu muito a pena, eu ainda estou fazendo o último módulo, mas já pratico as receitas, já faço os macarrons. E como vocês podem ver, eu faço aqui dentro da minha própria casa, na minha cozinha. Não existe nenhum tecilho especial ou diferente. Pode ver assim, tem as formas, duas formas que o Chef Fábio explica. No curso a importância delas de ser as duas, eu tenho o meu tapete de silicone com as marcações dos macarrons. Eu tenho a minha batedeira planetária e tenho o termômetro de forno, que foi muito importante eu adquirir ele porque ele me ensinou a regular, a saber a temperatura do forno, que no curso o Chef Fábio também explica sobre como a gente regular e conhecer o nosso forno. Para mim o curso foi muito especial, que eu aprendi diversas coisas, principalmente as reações que acontecem dentro do forno e o que acontece para o macarrão subir e ter o pezinho. O Chef Fábio é uma pessoa muito acessível e todas as vezes que eu precisei entrar em contato com ele, seja por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, para tirar algumas dúvidas ou mesmo para mostrar o resultado do trabalho, ele sempre me deu um retorno, ele sempre me atendeu. Então é isso, eu estou aqui para dizer que eu estou muito satisfeita com o curso dos macarrons do Zero Expert.